Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 No vlogzinho de hoje, seguindo nomear séries dos 5, eu vou nomear pra vocês 5 animes, filmes ou séries que mereceriam um reboot Começar do zero mesmo, fazer de novo Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora pra vinheta Em quinto lugar dessa lista, pessoal, os mais saudosos vão lembrar Kamen Rider Black RX Era aquele Stokussaxus que ele virava o guerreiro besouro, formiga, não lembro que inseto que era, mas era bem bacana Hoje em dia tem as evoluções, para rendos e coisas Mas pelo vilão, pelo anti-herói, que seria bacana de ver ele em ação de novo E o Kamen Rider com suas transformações, que é o Shadow Moon Shadow Moon era uma espécie de Flash Reverso dele Ele era o contrário dele, ele era vilão, ele era prateado com os olhos verdes Era bem bonito, mas sabre e forte E ele sempre vencia o Kamen Rider nas primeiras lutas Depois, com outras habilidades, o Kamen Rider passou a ganhar dele De repente, se refizesse, nem que fosse num especial ou um filme contando a história dele, seria bem legal É claro Quarto colocado, pessoal, de um anime que poderia ganhar um reboot, que seria bem interessante De repente, com outros traços, ou com outro enredo Metabots Para quem não lembra, Metabots Era uma espécie de Pokémon com robôzinhos Eles lutavam, eles tinham as insígnias Que eram as almas dele Colocava no robôzinho, ele fazia as lutas Quando ganhava, ganhava uma peça de robô Quando perdia, o treinador tinha que dar uma peça do robô E assim, tinha uma história bem bacana Tinha a Média da Força Tinha os personagens que eram mais lendários Tinha um herói que usava máscara e capa Até o torneio mesmo deles Então assim, foi bem interessante Poderia ter um reboot De repente, uma nova história Novos personagens principais Então assim, bem legal Eu, pelo menos, gostaria Na terceira colocação, um anime clássico Que teve umas temporadas bem bacanas Saiu na época dos Cavaleiros também Que é o Shurato É verdade O Shurato, pra quem não conhece É um anime que passava na extinta TV Manchete Era uma espécie de cavaleiros indianos Eles tinham os Shaktis Shaktis, como era o nome das armaduras dele Que viravam transporte também Eles ficavam andando nas armaduras Eles tinham que recitar um mantra Pra liberar a armadura E um mantra pra fazer os ataques Era o poder do Shurato E tinha outros Tinha a Vishnu, que era a deusa suprema deles Tipo a Atena dos Cavaleiros do Zodíaco Então assim, tem muitas referências de um pro outro Mas era bem bacana E talvez caberia um reboot Pra começar de novo essa história Que eu nunca mais vi Nunca mais desenvolveu desde aquela época Em segundo colocado, pessoal Que mereceria um reboot Na minha opinião Porque eu sou da época Fly Fly que passava das manhãs do SBT Era ele era baseado no Dragon Quest Tivemos um mini-herói, né? O Fly, criado numa ilha de monstros Vem o grande herói Havan Treina ele Ensina o golpe secreto pra ele Ele vai, desenvolve Luta contra os vilões E assim vai crescendo E evoluindo na sua saga Juntos amigos Bem como é o jogo do Dragon Quest Ele foi interrompido Cancelado Em certa altura da série Que ele enfrenta o pai dele Que ele descobriu que era do clã dos dragões Que era o clã mais poderoso Então assim, ficou mal contado o final da história De repente se começasse do zero Fizesse uma nova animação Até com traços do Dragon Ball, né? Porque o traços do Togashi Que fez o Yu Hakusho Que fez o Hunter x Hunter Porque o Togashi Ele é muito fã do Dragon Quest Então de repente um dos dois fazendo a animação Ficaria bem bacana E seria um reboot A altura E aquele, pessoal Que é o primeiríssimo colocado na minha lista Que esse sim Esse não é nem precisa Ele deve ter um reboot Porque já está ficando chato Está muito manjado Pokémon O anime de Pokémon Ele é baseado em que O Ash Saiu da cidade dele Pegou um Pikachu E vai passando por continentes Participando das ligas Só que assim Ele já participou de dez ligas diferentes E continua com 12 anos Ele já teve uma renca de Pokémon E não consegue vencer um campeonato Nos jogos Temos o personagem Red Que é da saga Red Blue Green Temos o personagem O Yellow Temos o Rubi O Safiri Então assim Se o anime fosse baseado nos jogos Mesmo Seguindo aquela trilha Talvez não precisasse se prender Tanto num personagem principal Podia ter outros Por geração Eles se encontram Dá um negócio bem mais legal E os mangás Tem o Pokémon Adventure Ele é bem mais legal Do que o anime do Pokémon Que hoje em dia está bem manjado Eu só assisto pessoal Quando chega a época De Liga e Pokémon E demora uns quatro ou cinco anos Para chegar na fase da Liga Então assim Enquanto não acontece nada Episódios Micho Nucas Apresentando Pokémon Uma outra batalha bacana Talvez se começasse do zero Não precisa eliminar o Ash do contexto Deixa ele lá seguindo E começa uma outra aventura Chega um momento Que eles se cruzam É bem legal Esse cruzamento De personagens antigos e novos Então eu acredito Que Pokémon é uma série sim Que precisa de um reboot Certo pessoal Essa foi a minha listinha De cinco animes, séries ou filmes Que mereceriam um reboot Necessitam de um reboot Se você não curtiu Deixa um dislike Pode deixar Mas assiste até o fim Se você curtiu Deixa um likezinho Quem curtiu ou não Manda nos comentários Dá aquele feedback Manda sugestão Muito obrigado pela atenção Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma